E aí galera tudo bem com vocês eu sou Jean Rafael gmp trazer para vocês aí a continuação de Dishonored 2 galera esse jogo que tá show de bola essa gameplay galera que sinceramente vou confessar para vocês vai deixar muita saudade a Emily Calden galera sinistramente bolada atrás dessa vingança dela e ela tá se tornando né galera um pouco parecida com a tia dela né então galera ó se vocês estão curtindo essa gameplay aí eu peço que vocês deixem seu like se inscreva no canal ative o sino de notificações para ficar por dentro de tudo que eu venho trazendo e não perder nada do que eu vou trazer do que eu irei trazer futuramente em um breve futuro aí trazer umas gameplay mais show de bola para vocês viu galera live muito entretenimento galera um quadro que eu vou criar muito legal que vocês vão gostar acredito eu que vocês vão gostar demais que eu vou trazer para vocês diferente de tudo que você já vira aí dentro do YouTube galera tô pensando muito nisso daí e trabalhar muito nisso daí para poder trazer para vocês beleza para deixar o canal mais legal para vocês vocês que fazem o canal ficar legal beleza galera então bola para o jogo com Jean Rafael gameplay se não for pedir demais né galera compartilha nas suas redes sociais grupos de WhatsApp galera é Facebook e Instagram que ajuda ajuda legal ajuda demais e é muito legal que outras pessoas também né que fazem parte do ciclo de amizade vocês até fora do YouTube né de repente vem a participar e fazer parte da nossa família aí Jean Rafael gameplay que tá ficando show de bola obrigado a todos aí que vem se inscrevendo que vem fazer parte da família aí sejam muito bem-vindo eu agradeço de coração a participação a moral e todos os comentários que vocês estão deixando sempre para mim me fortalecendo bastante aí galera dando aquela moral para a gente continuar seguindo aí com esse sonho de construir esse nosso humilde canal aí chegar a um 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 lugar ao seu lugar merecido beleza galera então bora para o jogo com Jean Rafael gameplay e Emily Calder em Disono Red 2 que tá show de bola né galera como eu sempre falo né bom galera vamos retornar o raciocínio aí né ontem a gente pôr uma fogueira aí né galera porque tem um robôzão sinistrão aí que não deixa a gente ah galera ó ontem né como eu disse não deu pra deixar as considerações finais ontem o vídeo acabou eu tava brigando matando essa bruxa aqui ó não a outra uma dessas aqui ó eu tava aqui né batalhando contra ela aí a meu tempo de gravação no essa aqui ó tá lutando contra ela aí eu só vim matar essa aqui entendeu as outras eu não sei se vocês já perceberam que eu já tinha matado né então galera agora é o seguinte a gente a gente vai ter que ir retomando o raciocínio porque o Disono Red tem esse negócio tipo assim se você se por exemplo se eu pegasse uma live e fosse jogar ele direto né duas três horas dele galera eu ia adiantar bastante o jogo pra vocês olha a máscara aí ó eu podia pegar uma máscara dessa aí né aí galera o que é o que que eu fiquei pensando fiquei pensando assim hoje eu vi uma live né de um amigo nosso do canal ele tá jogando Disono Red aí ele tava jogando em live então assim eu acho bem legal porque tipo assim dá pra ele adiantar bastante o jogo dele né galera quando você joga em live aí você vai ficar uma ou duas três horas ali dependendo até quando então você adianta eu tenho que parar entendeu galera eu não posso jogar em óbvio porque senão vai salvar e vocês vão perder entendeu então se por exemplo é se eu pulasse muitas partes aí né eu também tenho como editar os vídeos né questão de edição é outra coisa mas assim é o que que o que o que que eu queria fazer assim é eu queria muito né quero muito um dia né é vou fazer né galera como eu disse vai vai acontecer quando chegar a minha hora de trazer as lá e pra vocês seria interessante porque eu gostaria de trazer no caso é eu queria ter trago esse jogo em live porque eu já adiantaria bastante coisa então então aí as vezes assim tô jogando aqui né galera eu não é zero aí eu tô igual ontem aconteceu o que aconteceu de eu nem tenho tempo de deixar minhas considerações finais pra vocês né galera que eu gosto de fazer isso né tanto como iniciar o jogo né cumprimentando vocês e também me despedindo de vocês né eu gosto de fazer isso né então eu acho muito importante você finalizar o vídeo né mas cumprimentando né agradecendo né galera porque independente galera se vocês vão ver um minuto dos meus vídeos independente se vocês nem vejam ou só deixa o like e o comentário galera isso daí eu já fico muito agradecido galera entendeu porque você tá inscrito no meu canal e mesmo se você não for inscrito no meu canal eu também agradeço porque você você passou ali viu entendeu então você deixou uma visualização a visualização também conta para poder o youtube é divulgar os seus vídeos entendeu ele tá sempre recomendando os seus vídeos então qualquer ou seja qualquer coisa que vocês fazem galera por mim aí já é muito importante já fico muito agradecido entendeu muito agradecido mesmo então em questão a isso aí então queria muito queria dizer isso pra vocês aí né e aí 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 faz? Ele joga o poder em cima, por exemplo, o cara tá ali, o soldado, ele joga o poder, mas ele não vai em cima, ele traz o inimigo pra cima dele e mata com a espada, isso aí eu nunca fiz, galera, no jogo inteiro, tá vendo? É importante você andar por aí, galera, você sabe, vocês passaram na live, né, e aí, como ele tava fazendo na live, eu vi ele fazendo isso hoje, eu nunca fiz, aqui, né, eu peguei algumas dicas aí que o Jairus deixou pra nós aí, né, galera, que ajudou bastante aí no jogo, né, então, é, é, o canal que eu vou, né, galera, que é o canal, eu sempre esqueço o nome do cara, o cara, o cara, o cara até é muito gente boa, ele, é, é, é um negócio aqui, galera, que, acho que essas últimas dicas não tem as movimenta demais, então, essa aqui é meio chatinha, essa que eu tava enfrentando o outro aqui, grita, vai mesmo, caramba, o que que eu tô fazendo com essa arma aqui na mão, elas são duas aqui, ó, é essa aqui, ó, isso aí que eu queria aprender a fazer também, ó, o que essa ela fez, ela tem como, ela teleporta, né, mas eu acho que esse poder eu não tenho não, galera, poder de teleporte eu não tenho não, é porque, como eu disse, né, galera, eu deixei muita, deixei de pegar muito poder, né, mas quanto mais bruxinha a gente matar que é melhor, né, então, aí, galera, o que que aconteceu? Aconteceu um outro seguinte, eu não tô conseguindo achar a passagem, galera, ainda tem um robô chato aí, que fica aí, enchendo o saco aí, da gente aí, é, eu não tenho como matar ele, eu acho que ele deve tá por aqui também, deve tá até por aqui, ó, porque eu tô sem, eu tô sem munição, ó, que é o conselho que eu dou pra vocês, quando vocês chegarem aqui, galera, é, vocês, vocês peguem as runas, como eu sempre digo, tô deixando essa dica sempre pra vocês aí, galera, peguem as runas, né, aqui, ó, tá, eu posso matar o robô com uma, deixa eu procurar ele aqui, com as flechas, atirando a cabeça dele nos braços, vou ver se eu consigo achar ele aqui, porque aí matando todo mundo, dá tempo de eu pensar no que fazer, galera, ó, no vídeo aí, ó, se você não acompanhou o vídeo aqui, tem como você fazer o, se você chegar aqui, tem como você fazer o, a bruxaria da Lara ali, tá, eu ensinei como é que faz aí, tá, os ingredientes que você precisa, pra poder fazer, você vai chegar aqui e vai precisar, mas, é, se você tiver vendo o vídeo, você já vai direto fazer, eu tive que procurar um pouco pra entender primeiro, né, como é que fazia e achar os componentes que estão todos ali, mas eu tive que quebrar um pouquinho a cabeça pra poder fazer, pra achar só o último componente, porque os dois, os dois primeiros são fáceis, estão bem na cara, né, então, o segundo também tá, mas aí eu, é um pozinho que tem lá, eu acho que eu matei o robô, não matei? Acho que eu matei o robô. Mesmo que eu morresse hoje, não. Tem que matar todos, galera, todos que tiver por aí, porque ele tá parecendo bruxa do nada nesse negócio aqui também, né, porque eu nunca vi aparecer tanta bruxa no local, igual aqui, é claro, né, que a dela ia deixar espalhada um monte das bruxinhas dela aí, né, isso aí era homem. E ela geralmente ficou todos concentrados aqui, ó, o tanto que eu matei aqui, galera, ó, o tanto de bruxa que eu matei, só que, é claro, que eu corri pra cá, né, porque é o único lugar que dá pra poder pensar, porque o robô tava atrás de mim, eu ficava no desespero, então, eu vou tirar essa arma aqui, porque eu tenho mania de confundir os botões, e aí eu acabo atirando, galera, então, é, aí atrapalha. Ele dava aqui, ó, né, eu lembro que ele tava aqui, eu joguei até uma bomba aqui, errei, uma granada nele, e no, e numa gameplay, galera, no vídeo, eu vim aqui, ó, só que aqui eu acho que, é, não, aqui é só pra dar uma volta. É o seguinte, eu não tô conseguindo achar a passagem lá, galera, entendeu? E outra coisa, eu tô muito confuso, ah, não, peraí, eu vou tentar ir por fora, galera. Deixa eu tentar achar a saída aqui, porque eu também fico meio confuso com a saída dessa casa aqui. Pra cá, ó. Ah, essa parte aqui, eu acho que eu nunca passei aqui, não, aqui, ó, parece que tem como você empurrar esse negócio aqui, ó. Não sei se tem como você empurrar, ó, mas, tá vendo, ó, tem rodinha, ó. Não sei se tem como empurrar elas. Mas, quem sabe, de repente, a gente consegue achar umas munições, né, galera? É importante. Bom, acho que aqui em cima não deve ter nada, não, né? Nada de porta aqui, não deve ser só, tipo assim, quando você quiser fugir, né? E aí é um bom esconderijo, né? Fica a dica aí, galera, ó, no esconderijozinho, se a casa você estiver fugindo, rapidamente vocês vêm correndo, né, já fica lá pra poder ficar lá em cima. Na auto-panda aqui vocês não vão, por causa que o negócio mais triste, você se clica ali, ó, já fica escondidinho aqui, ó, o robô, se você estiver correndo do robô, né, igual eu corri várias vezes aí, né, galera? Vocês querem perceber aí que eu fugi foi muito, porque eu aconselho todo mundo, se você está começando a jogar o jogo, pegue todas as runas que tiverem, beleza, galera? Vocês vão militar esse jogo aí com as runas. Vão te ajudar demais a chegar aqui com bastante poder, com bastante, as armas, as armas, é, melhoradas, então, isso vai facilitar a vida de vocês demais aqui, nessa parte, então, fica essa dica pra vocês aqui. Então, aqui estamos, onde a minha querida e mentirosa Mirpan, de essa menina e eu, brincavamos quando crianças, onde a sua mãe deitou-se com seu pai e depois deu a luz a você, onde ela foi assassinada por Daud, seu bando de corações negros. Ah, vamos para escutar essa maluca aí, essa duvida, ficar falando aí, não. Eu tenho que ir lá em cima, viu, galera, mas eu não vou lá agora, não, eu quero achar saída, eu quero ver se tem como eu, eu estou querendo achar saída daqui, porque eu quero ir lá fora. Eu quero achar aquele salão. Eu não consegui decorar, eu acho que a, 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 esse aqui é o único lugar que eu achei mais difícil de decorar. Aqui a gente já veio, já, te decorar, galera. Não é por nada, não, porque, porque na mansão mecânica, eu consegui fazer um layout bem bacana do, do local, né? Então, não demorei tanto. Igual, eu já vi algumas pessoas jogando aí, e demoraram demais pra poder passar na mansão mecânica, porque realmente é muito confuso, parece um, é um labirinto infinito, então a galera tem muita dificuldade. né, mas tá tudo em questão de jogar, né? No caso, você pensar um pouco, né? Raciocinar, o raciocínio ali conta muito, né? Principalmente nas partes na qual você passou, ou nas partes que você não passou, aí você decorar isso daí. Então, é como eu falei aqui ontem, dois minutos da sala de segurança ali, aí embaixo, mas, eu não vi nada aqui que dá pra gente poder, né, passar lá pra baixo e tentar, eu acho que é por fora, galera, eu acho que eu tenho que ir por fora, ou aqui, ó, eu vou tentar arriscar uma coisa aqui, mas eu nem tenho poder mais, eu vou tentar usar o aspecto sombrio hoje aqui, ó, pra poder tentar passar aqui, ó, aí, ó, já gastou o negócio à toa, não tem nada aqui pra poder passar, ó, eu posso passar, entendeu? Porque o Jairus falou que eu posso passar por dentro por um buraco de rato, galera, entendeu? Com esse poder, eu posso passar por um buraco de rato, alguma coisa assim que ele falou, né? Aí eu tentei, né, gastei o poder aí, como vocês viram, não deu certo, né, lá ele não passa lá, talvez tenha um local exato pra você passar, que você possa usar esse poder dessa maneira que o nosso amigo aí disse pra gente, né, que é uma bela de uma dica, né, principalmente pra vocês aí, galera, caso vocês pegassem o aspecto sombrio aí, é... mais cedo, né, do que eu peguei, peguei quase no final do jogo, e usei no meio do jogo, mais ou menos aí uns dois dias atrás aí, eu acho, que eu peguei o aspecto sombrio e matei o cara com ele, que foi muito fácil matar com o aspecto sombrio, precisava pegar o poder e levar o negócio lá, uma missão aí que provavelmente, se você já passou, você sabe do que eu tô falando, se você estiver jogando ainda, não chegou, você vai entender o que eu tô falando, beleza, galera? Então eu vou tentar sair fora daqui, eu vou tentar ir lá pra fora, acho que eu não tenho que comprar a janela passada, eu vou... eu tô procurando... eu tava logo, agora, agora, na... é bem confuso aqui, porque a gente volta nesse salão o tempo todo, porque quando você tá jogando, você fica com o salão na cabeça o tempo todo, não, tem que achar o salão, usa ele como referência e acaba perdido, não, droga, não era isso não, vamos ver aqui, galera, ele pode fazer, deixa eu ver, ele nem vai, eu acho que ele nem sobe nem nada, não, ele só passa por baixo mesmo, e aí você pega os inimigos, mas não era o poder, se eu quiser usar aqui agora, não, não era isso não, galera, é isso aqui, ó, mas, gente, não é esse poder não, droga, tá eu usando ele de novo, ah, eu acho que não precisa que é negócio azul pra usar não, aí, ó, nem dá pra usar ele aqui, ó, ó, não, pera aí, acho que acabou agora, aqui dá pra usar, ó, aí eu vou sair aqui na sala, ah, galera, achei, tem bruxa aqui, vou tentar, galera, fazer o que o cara fez, ó, eu só não sei qual botão que uso, pra poder puxar pra cá, essa é chava, viu, galera, correu? nem sei se morreu, acho que sim, né, deixa eu lembrar aqui, como é que eu vim parar aqui, eu pulei por aqui, foi isso mesmo, eu vou tentar passar por fora, galera, porque eu não tentei fazer isso ainda, tá, eu vou lá pra fora, pra tentar, ver se eu consigo achar esse local, por baixo, por baixo, entendeu, passar por baixo, porque por dentro aí, galera, eu já rodei tudo, como vocês perceberam, eu gastei praticamente o vídeo todo ontem, matando esses bruxos, ele roubou aí, tentando achar, essa sala de segurança aí, na qual tá marcando aí, e aí, assim que eu terminar a missão, eu acho que eu não vou enfrentar a Delilah aí não, viu, galera, hoje não, eu posso até encontrar com ela, mas eu acho que nesse vídeo aí, não vou conseguir enfrentar ela não, mas eu vou tentar chegar, tentar chegar até ela, não sei se é um confronto só, se vão ser dois, três confrontos, não sei, geralmente jogos assim, você confronta primeiro, e aí, depois eu acho que vai ser uma dificuldade, não dá nada, pra botar esse, a alma dela de volta, torná-la, é, imortal, pra depois torná-la, torná-la imortal, bom, tá marcando lá dentro, né galera, mas como eu já rodei tudo lá, eu vou dar um roleio aqui por fora, aqui, pra ver se eu consigo achar alguma passagem aqui, porque, olha, não vim aqui, tem esses bichos aqui, lembrando sempre, galera, vocês, vocês tem que, aqui, eu acho que é por aqui, eu acho que tem uma passagem aqui, tá vendo, tem um cara aqui, acho que alguém tentou passar aqui, ah tá, aqui era uma passagem alternativa, galera, tá vendo, importante, vocês que não sabem, de repente, vocês podem usar isso daí, eu descobri agora, fica a dica pra vocês, quando vocês chegarem aí, não entra na mansão não, entra por essa porta ali, não pela porta da frente, entra por ali, tem uma passagem ali, então, eu não sabia, que tinha aquela parte ali, a minha teoria, como eu sempre falo, falei até gravando o, o Dead My Cry, que tem uma parte, tem uma coisa na gravação minha, última aí galera, que eu fiquei meio perdido, eu tive que voltar, voltar do início, é a melhor coisa que faz, porque quando você fica preso demais no local, se você ficar tentando, só piora, você não consegue raciocinar direito, porque você fica tão ansioso, querendo passar, que você acaba não raciocinando direito, entendeu, aqui ela vai subir, mas, bom, aqui é só uma passagem, que a gente entrou, um lugar, quando a gente conseguiu descobrir, acredita que não tem muita coisa assim, de relevância para nós aqui, não galera, a gente vai ter que usar isso aqui, a corrente, para subir aí, para quê? para chegar aqui nessa porta, pegar a moedinha aqui galera, ainda tem negócio aqui, bom, tem negócio aqui, então, a gente vai pegar, beleza, talvez a gente consiga chegar, onde eu estava falando, por aqui, não, é só uma porta, ah, a porta que estava por dentro, aqui perto, ah galera, eu tenho que, eu quase que eu liguei o negócio, liguei? não, eu tenho que ligar, ah, agora entendi, entendi, eu vou ter que, eu tenho que, ah, mas a sala de segurança é ali embaixo, para poder ir lá para cima, eu acho que eu tenho que ir lá para cima, né, eu tenho que ligar, aquela negócio, nada, aquela chave, a chave de segurança, a sala de segurança, eu vou voltar, eu vou lá para fora de novo galera, sei que vai demorar um pouco aí, vocês me desculpem aí galera, porque eu, como vocês sabem, eu não joguei o jogo, então, eu vou tentar, porque eu posso entrar pela parte da frente, atrás agora, como eu matei praticamente com todo mundo aí, né, agora eu vou usar os minutos, os, bastante minutos que eu tenho aí, para a gente poder, tentar ver se a gente consegue descobrir, como é que faz, para poder ligar essa, negócio aí, para poder usar o, o elevador, porque eu acho que é a única forma de chegar, onde a Delayla está, a não ser se, é que ela está, se é que ela está aí ainda, né galera, porque eu acho que elas já são fora já, né, porque, ali até fala, ali até fala, tem uma carta aí, alguma coisa que eu peguei, que fala que ela não vai ficar muito tempo aí não, né, mas não tem nem como você fazer essa missão rápido, porque tem tanta bruxa esses robôs, a não ser que, como eu falo, você chegar totalmente armado, até os dentes aí, né, e aí com todos os poderes, matar todo mundo muito rápido, né, então, aí você consegue, talvez, né, obter isso, assim, com mais velocidade aí, para concluir, né, essa parte aqui é bem chata, está bem, está bem chatinha aí, mas vou tentar aqui galera, vou ver se por aqui tem alguma coisa, que possa nos levar, né, ainda tem bruxinha aqui, elas estão conversando aqui, ó, matar todo mundo galera, eu tenho que pretar todas elas, porque se eu precisar sair correndo elas, me atrapalhar, né, aqui eu matei todas, eu não acredito que tem nada aqui, não sei se o jogo colocou mais alguma coisa aí, né, mas aqui eu não vi não, nem teve aqui não, vou dar uma rodada no jardim aqui, né galera, vou dar uma rodada aqui, aqui eu não vi não, ó, agora eu tô sem poder, agora eu tô sem poder, agora eu tô sem poder, eu tô sem poder, olha só o vacilo, ela me gravou ali, ela me teve, me tapeando, e ter pego ela, eu não atir, eu poderia ter atirado alguma coisa nela, como não tenho arma, e gastei o poder lá, e aí às vezes ter o poder ali, ajuda demais, pra poder, igual, ter o poder de jogar o, a cópia dela, né, o colônia dela, no caso, e aí ajuda a matar essas bruxas aí, porque é tirar a atenção delas, então, eu acho que eu, sinceramente, até agora o melhor poder que eu achei, galera, é esse poder aí, então, vamos dar uma rodada, né, galera, nesse, é lugar que a gente não passou, porque a gente já foi direto lá pra, deixa eu ver aqui, por aqui, ó, agora tá vendo, ó, eu acho que é aqui, ó, mas, deixa eu matar aquela bruxa lá primeiro, é deixar nada pra trás, viu, galera, não vou deixar nada pra trás daqui, porque eu, alguma coisa, ah, tá, eu sei que eu passei perto do fogo ali, eu acho que ela vai me ver, não, aí a outra, tem duas, caramba, cara, como é que eu vou fazer aqui, ainda tem esse cachorro doido aí, droga, vou ter que usar esse aqui, ó, não queria usar ele, mas eu acho que o Matheus roubou tudo, então, só vou matar esse cão aqui, cuidado, já viu que essa arma é muito poderosa, é, também que eu dei uma melhorada nela, viu, galera, bom, gastei, mas valeu a pena, não queria gastar não, mas valeu a pena, viu, galera, porque eu matei, aí, ó, peguei uma aqui ainda, ó, eu acho que eu posso pegar nelas, né, se eu não me engano, bom, galera, valeu aí, né, foi um headshot lindo aí, nessa daqui, ó, ó, tá pra pegar de volta aí, ó, só no, lembrando, é, galera, como eu falo, eu já falei isso já, né, mas vou repetir, vocês pegam a, deixa eu ver se tem como pegar de volta, deixa eu ver se tem como pegar de volta aqui, é, não, lembrando, galera, que, vocês, vocês, vocês podem, quando vocês enfrentarem o cachorro, não esquece, assim que você matar ele, você quebrar, aquele, é, ele fica tipo, vindo aquela pedrinha amarela, aí você quebra, pra ele não voltar, porque se você deixar, ele, ele volta à vida, tá, e aí, você tem que enfrentar ele de novo, e é chato demais, eu vou fazer um teste aqui, galera, tá, é, é, vamos ver se funciona, não, nem queima, né, porque é negócio do jogo, então, bom, eu tenho duas aqui, então, eu tenho duas lá, é uma pra cada, se eu não errar, é o que eu preciso gastar nelas, ó, como eu já me vi, o bijão, ó, deixa eu tirar aqui, tá vendo, ela espalhou a ducha, pra tudo que é lado, ali, ó, adivinha, vindo lá por cima, tá ligado, né, e aí, eu pego ela por trás, entendeu, e ela não tava aqui, ela não tava aqui, não, aí, eu vou dar estratégia, aqui, no talento, né, galera, não é porque eu passei por aqui, ó, então, ela não me viu mesmo, não, deixa eu ver, aqui, ó, tá bem aqui, galera, mas é claro, que eu não vou entrar por ali, porque você deve, ela tá pela porta da frente, essas bruxas são enjoadas pra caramba, mano, e aí eu sou bom, né, galera, vou salvar, porque você sabe como é que é, né, é chato pra caramba, essa, essa missão aqui, pelo menos, já fica salvo, já maté essas bruxas aí, porque fazer a missão, com essas bruxas no cangote da gente, nossa, galera, é complicado demais, muito complicado, eu, sinceramente, eu, sinceramente, eu, eu, as minhas missões, todas, eu eliminei todo mundo que eu tinha que eliminar, bom, aqui, você tá na cabeça, né, galera, porque aí, tá na cabeça, pronto, eram duas, duas, com omi tempestos aí, galera, bem legal, né, as mortes aí, soubemos usar tudo direitinho, né, galera, então, a gente pode, mitar aí nas mortes, né, vamos ver se, a gente não cai na, bobeira de achar que tá, que o jogo tá grande, né, galera, aparentemente, parece que matamos aí, todas as bruxas, né, que estavam cercando esse local, e eu acho que deve ser por aqui, aqui deve ter alguma coisa, porque elas nem já tá vigiando isso aqui, à toa, não é o local que a gente tá procurando, mas é alguma coisa, né, porque a gente tá procurando aqui, o poderzinho aqui, é sempre importante, vamos ver se tem uma, uma muniçãozinha ali, tem não, eu acho que dá pra coletar, as flechas nelas, deixa eu ver se dá pra coletar, acho que não, você tem bem na, você tem no braço dela, nem na cabeça não, esquece que foi na cabeça, caiu mesmo, pra casa do negócio aqui, bom, aqui não tem nada não, pô, gasto esse tempo todo, pra vir aqui, tá, não tem nada, é porque esse negócio aqui, vocês vão usar, viu galera, esse negócio marrom, tá aqui ó, vocês vão entender, é, claro, quando você chegar aqui, talvez você passe aqui primeiro, porque muita gente, não vai entrar na casa de cara, igual eu fiz né, eu devia ter feito, isso aqui primeiro, eu acho que não tinha, nem necessidade, eu vim aqui viu galera, porque aqui não tá, me dando nada aqui ó, tem, tá, isso aqui não, não é, não tem passagem, nenhuma, mas é até runa aqui, tá, tá mostrando ali, vamos ver se tem runa aqui, bom galera, tem uma runa aqui ó, sempre fica num lugarzinho, chato pra pegar né, pra variar né, já tá bem aqui ó, atrás é dia ó, ah, nunca é fácil de pegar né galera, sempre tem essa, essa pequena treta aqui, mas a gente é só pular, aqui ó, tem uma, tem um jeito de pegar aqui né, porque não é possível né, como é que eu vou chegar tudo ali, pega essa runa ali, provavelmente, provavelmente, deve ser por dentro da, vou tentar aqui né galera, agora eu posso aqui de boa, não acho que não é aqui não, tá marcando aqui ó, não tem como pegar ali não, passar por aqui, não tem como não, aqui é onde eu tava né, só tem que passar lá, por cima e tal, é bem chato isso viu galera, é muito chato, tá, se eu vou entrar por aqui, só que não tem como passar ali não, isso deve tá dentro da casa, dentro da, dessa, desse negócio aí da U-Hall aí galera, que é o nome correto, deixa eu ver quantos metros, ela tá aqui ó, 116 metros, o outro tá, meio a vida ali, é aqui dentro né, tem bruxa aqui ó, como você quer correr, Caramba, sofá, tu bruxa! Olha o pano de bruxa que eu deixei pra trás, galera. É mole. Isso é tudo por causa de uma bruna, droga. É muita bruxa. Se ela gritar e te der um fulho, conseguir te acertar depois, galera, é tchau, viu? Que droga, cara, que preto que eu vim meter aqui, ó. Mas tá bom, né, galera? Pelo menos a gente matou de geral aí. Vou salvar de novo, né? Aí, ó, o importante é ter isso aqui, galera, ó. Tá equipado, porque tá equipada. Bom, já tá salvado. Vamos ver se a gente acha alguma... Ah, isso aqui é só os... Os negócios que vocês vão pegar. É porque eu passei direto aqui, né, galera? Se vocês lembram, né? Eu só passei aqui. Aqui, ó, comecei de lá. Talvez eu possa passar por aqui, mas isso aí é um detalhe, né? Tem todos os ingredientes que vocês vão precisar aí. Poder fazer aquele poder aqui mesmo. Você já pega aqui. Se você pegar lá onde eu peguei. Entendeu? Aqui, ó. Até faltei uns. Agora eu vou precisar pra vocês. Algumas outras. A minha irmã. Eu estou trabalhando em uma pintura importante. Isso aí eu já saquei de coelho. Só coloque. Só coloque. Falou sobre isso aqui, ó. Isso aqui não. Bom, galera. Nós vamos dar continuidade aí, né? Vamos continuar na nossa... Na nossa raciocínio aí. Bom, matamos em geral. Eu não vou ficar atrás desse negócio de... Eu consegui pegar aquele negócio ali, galera. Eu vou voltar pra lá. Depois eu vejo esse negócio de runa aí. Porque eu tenho que chegar na sala de segurança. Nossa, primeiro eu tenho que ativar, né? Eu tenho que ativar aquele elevador lá. O que tá me quebrando nisso aí, galera? Porque eu não tô conseguindo achar passagem pra lá. Entendeu? Agora eu já matei geral aí. Acredito que não vai voltar não, né? Porque se voltar as buchas tudo aí fica complicado. Não passa essa missão nunca. Então, acredito eu que vai dar pra poder fazer isso daí. Bom, a minha teoria, né? Ao menos a minha teoria... Que dê pra gente... Dê pra gente... Tentar passar... Deixa eu pensar no local aqui. Eu acho que o único local. Eu acho que é o... Alguma coisa, galera. Lá naquele porão... Alguma coisa que eu deixei de fazer. Você viu que eu procurei muita coisa aí, né? Porque tá marcando o local ali, ó. Mas... Aí, ó. Bom, eu vou ter que voltar aqui depois, ó. Porque agora eu tenho que acionar isso daqui, ó. Se eu apertar o botão dá pra vocês verem que não funciona, né? Eu tenho que acionar esse negócio aí. Aqui é o que eu falei de uma passagem secreta aí. Que... Vocês podem acompanhar. Caso você chegou agora aí e tá vendo o vídeo... O vídeo nesse momento... Vocês... Essa parte ali, galera, ó. Isso aqui é uma passagem que vocês podem usar. Tá? Lá pro lado de fora. Eu tô explicando aí como é que... Eu explico aí como é que faz, tá? Aqui, galera, ó. Isso aqui vai tá trancada essa porta. Se eu sentar direto aqui. Já eu falo logo. Vai tá trancada. Então, ó. Aqui é uma passagem secreta. Você vai vir lá por fora. Sair aqui. Subir esse negócio aqui. Vai quebrar as madeirinhas aqui, ó. Vai tá obstruindo a porta e abrir aqui. Aqui pode começar o jogo daqui, né? No caso. Eu entrei pela porta da frente. E deixei de matar muita bruxa aí. Mas... Eu nem... Acho que eu deixei de vir aqui, ó. Não. Vim aqui só pra poder pegar um... Matar uma bruxa, né? Uma das primeiras que eu matei aqui. Ela tá aqui até agora. É... Não tem nada aqui assim que eu... Eu reconfiguro essa parada aí. Eu nem sei pra que não, mas... Aí, ó. Fica algumas coisas aqui, ó. Essas pinturas sempre dão alguma coisa. Só que eu nunca entendi. Bom, algumas coisas eu entendi. Assim... Conta sobre... Algumas partes do jogo. Em alguns lugares por onde eu já tinha passado, conta, né? Mas aí tá complicado, né? Tô conseguindo achar o... Tô conseguindo entender, na verdade, o que que é que eu tenho que fazer aqui. Aqui é por onde, né? Eu vim, né? Eu vim correndo aqui. Aí... Vou ter que passar lá a sala de seg... Para... Para a sala de segurança, né? Lá pra... Tá ligado. Aqui eu... E prestar bastante atenção. Agora dá para fazer mais com calma, né? Já que a gente matou geral aí. Eu tenho como subir aqui, galera, ó. Vocês também podem fazer caso vocês quiserem fazer isso daqui, ó. Para adiantar para vocês. Mas o negócio tá aqui embaixo. De qualquer jeito eu vou ter que descer. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Não. Primeiro é ficar de calma. Eu vou ter que descer. Um... 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 E sinceramente, já matei todo mundo, acho que tem bruxa nenhuma não, não sei se apareceu uma ou outra aí, mas eu acredito que eu já tenha matado todas, então tem muita bunda aqui ó, tem amuleto, tem uma bem lá em baixo onde eu vou agora, de repente até nos dá uma, não vou querer nada aqui embaixo, até sim o coração deu uma grilhada ali, bom galera essa passagem ela tá bem aqui ó, aqui ó, uma ronda bem aqui galera, ó aí galera, uma ronda pra nós aí, legal né? Bem isso, né? Passei aqui trezentas vezes, nunca, se eu não tivesse acionado o coração, não ia achar nunca né? Essa ronda ali ficou bem escondida ali ó, bem legal ó. Agora que tá o problema né galera, como é que a gente vai fazer pra chegar no mundo? Se eu usar a ronda aqui não vai dar pra poder ver não. Como é que a gente vai fazer pra poder chegar ali? Tem que ter um lugar galera, tem que ter um lugar, senão eu vou ter que, eu vou ter que ver o anime play aí né, ver como é que alguém conseguiu passar esse aí né galera, na humildade porque quando a gente não consegue passar, mesmo que a gente tente né, eu não tô vendo nenhum local a não ser que que dê acesso lá embaixo né, então fica meio difícil, então a gente vai ter que dar humildade né, olhar aonde tem uma, bom, primeiro deixa eu fazer uma coisa aqui, lá em cima, eu acho que lá em cima não tem muita coisa não, mas como eu fugir, acho que tem sim galera, tem um bruxinho lá, tem um bruxinho aí viu. Tem acho que até cão aqui, derrubou acho também, ou eu matei o que eu vou botar aqui, aí ó, tem uma bruxinha mais ali ó, na piranha aqui galera, na piraninha, na piraninha, que dá pra matar ela ó, ó, tem outra ali ó, tem outra ali ó, tem uma ali ó, tem uma ali ó. Ah o chapão que rolou aí, joga, sabia o que eu ia esbarrar com ele, o negócio que o robô também corre pra caramba viu galera, ele alcança a gente muito rápido, agora que tal eu gastei os negócio tudinho, eu gastei tudo, como é que eu vou matar esse robô agora? e aí e aí e aí e aí o O que? Droga! Quem está aí? Quem está aí? O que eu tenho que fazer? Não dá pra estressar ele não, galera! Vamos acabar com ela! Droga! Sai daí! Sai daí! O que eu tenho que fazer? Sai! Sai! Vou pegar o seu cérebro e aprender esse truque! Como você fez isso? Droga! Vou pegar essa bruxa aqui e matar ela! Só que o robô também vem junto, ó! Porque o robô depois eu posso trollar ele! Aqui ele não passa não! Ela passa, mas ele não passa não! Cadê ela? Ela passa, ou não? Ah! O cara... Tá de brincadeira comigo, né? Já tá umas duas agora, pronto! Uma já foi! Agora eu só tenho que fugir dele! Galera, agora... Agora que aquelas armas... Bom, achei que eu tava sozinho de boa! Como é que eu vou matar isso? Ah, galera! Esse doido aqui tá aqui embaixo e lá tá assim! Vai ficar caçando aí embaixo, né? Tem bruxa demais nesse lugar aqui! Que isso, cara! Olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Lá vem um! Tem que ficar de olho naquele robô, porque eu não sei se ele vai voltar por aqui não, viu galera! Tem uma bruxinha ali, ó! Se a cara me vê aqui... E até o que eu vou encontrar? Tchau! Não. Tchau! 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 Essa bucha é chata demais. Essa bucha é chata demais. Essa bucha é a mais chata de todas, inacreditável. Tem uma bala, uma munição, alguma coisa não, para matar aquele robô lá embaixo. Tem alguém quebrando alguma coisa aí já, bravo aí, ó. Por aqui eu não vi não, viu galera? Ontem que eu fugi, né? Aí ele lá, ó. Ei, caramba. Ele já tá aqui em cima, já. Não tem nada aqui, ó. Nada, uma arma, nada, nada. Vou gravar aí, vou gastar essa gravação todinha aí. Aqui tem um pouquinho, galera, ó. Sanguinho aí, ó. Quem sabe gastar munição. Se eu achar munição é só alegria. É dois tirão na cabeça dele, show de bola. Opa, vamos com a amuleta de osso aí, galera, ó. Show. É, mas sinceramente eu não sei muito bem para que isso é isso, não. Aquela chave munição. A amuleta, esses negócios aí, quando a gente procura, né? Como vocês sabem, né? Eu tenho que ir lá para baixo, né? Mas eu vou ter que eliminar, eu tenho que eliminar essa... Ah, isso aqui parece um espada, galera. Alguma coisa, será que mata aqueles robô? Agora o que é para poder desativar aqui, isso aqui seria legal pegar essa arma, hein? Vou usar aquele borrubu lá. Que merda, hein? Bom, vou continuar a minha voltinha por aqui. Ele está bem ali, né? Ele está prendendo. Não sei se tiver dois, né? Essa luz aqui está atrapalhando demais. Eu devia ter pego, galera. Tudo, tudo. De munição, no início do jogo, punas. Ter pego tudo, viu, galera? O par das minhas armas, quando eu estou ganhando. Então, eu vacilei nisso daí. E agora eu estou pagando o preço aqui de estar sem nada para enfrentar aquele robô. A não ser que a gente desce só de achar alguma coisa aqui, né? Aqui parece ser o banheiro da mão dessas luchinhas aí, né? Quem sabe tem até uma runa aqui. Vou meter o coração aqui, botar o coração aqui para ver se é uma runa aqui, deixa eu ver. Não tem, não. Tem por aqui, ó. Tem por aqui, ó. Mas está lá embaixo. Então, eu não vou nem perder meu tempo por isso, não. Deixa eu ver aqui, ó. Não tem nada. Aquela, as flechas, galera, era para o robô. Entendeu? A flecha era para o robô. Eu acho que tem como matar o robô com aspecto sombrio, galera. Eu não tenho certeza. Aí, aposentos. Protetor real. A gente está na treta aí, que eu vou salvar. Vou salvar, porque eu não vou enfrentar aquelas buchas de novo, não. Bom, galera, ó. Já estou com 50 minutos de gravação aí, está vendo? Poxa. Não vai dar para a gente terminar o jogo hoje. Infelizmente, galera. Mais uma... Mais uma vez aí, as coisas atrasadas, porque... Estou pagando o preço aí de não ter pego as runas no início e chegar aí totalmente armado, tipo o ramo, até os dentes, galera. Porque... Eu devia ter feito isso, né? Aqui, ó. Ferramenta de circuitos. Ativos positivos de segurança. É, a ferramenta eu já tenho. Eu só tenho que achar o local. Ver a torre desse jeito me deixa furiosa. Vamos pegar os poderes aqui, né, galera? Ver se... A gente dá sorte de achar munição. Vamos ver, né? Bom, chegamos no lugar onde a gente não havia chegado. Então, vou deixar uma mensagem aqui, né, galera? De sempre, obrigado por todos, galera. Pela força moral de sempre. Agradeço mesmo de coração para todos vocês aí que estão fazendo parte da família general que estão chegando aí, que estão chegando aí, que estão chegando aí, que estão chegando aí, você que chegou agora, né, tá? Vem fazer parte aí da família. Seja muito bem-vindo. Isso aí tudo eu escrevi naquele negócio aí, galera. Nessa resenha que eu faço sempre no jogo aí. Agradeço demais a vocês aí de coração por tudo aí que vocês estão proporcionando. Essa alegria, galera, de ter vocês aí. Vocês não fazem ideia. Tanto que eu fico feliz de poder estar compartilhando aí deste sonho que eu tenho, né, galera? De tornar esse canal um canal bem legal. Assim, umas gameplays bem show de bola. Só um minutinho aí, galera. Tem uma baratinha aqui. É, galera? De vez em quando aparece uma barata aqui. Tá, é. Se vocês escutarem, né, galera? Então... Bom, eu vou... Eu tô com 54 minutos aqui, galera. Enquanto eu tiver aqui, esses minutos aí, então eu vou fazer o seguinte. Vou até levantar aqui. Né, mas eu vou deixando aí as minhas considerações finais pra vocês. Muito obrigado a todos aí, galera. Pela força, pela moral aí que vocês vêm dando aí pra mim aí, principalmente nos comentários. Muito obrigado mesmo por todos os elogios, galera. Se vocês quiserem deixar alguma crítica também, vocês podem deixar pra gente melhorar. Se é pra melhorar o canal, galera, entendeu? Pode deixar sua crítica aí, entendeu? É, alguma coisa assim que a gente possa... É, alguma coisa que vocês verem, que eu tiver condições, né, galera, de fazer pra melhorar o canal. Eu farei com todo prazer pra que vocês fiquem, sintam à vontade aí, né, com as nossas gameplay aí, galera. Eu tento trazer com a maior dedicação possível aí e carinho pra vocês, né. Eu não tenho um equipamento bem legal aí, né, igual tem uma amiga nossa aí que recente que entrou, né, que ela falou que se eu tivesse... o que faz a falta é uma placa de captura, né, galera. A placa de captura aí é do... aí, ó. Já tem mais bruxinha ali, ó. Tá vendo? É treta, galera. É treta o tempo todo. A gente ainda não fez nem a metade das coisas aqui, ó. Mas aquela parte lá... Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Eu tô olhando aqui de cima. Eu subo a escada e pego aquela bruxa ali, né. Só tem ela ali. Beleza. Eu vou deixar salvo aqui em cima. Vou procurar aqui. Ver se eu acho... Alguma cor, pai. Negócio dead ali, ó. Dead, né. É pai, né. Pera, eu vou passar a vazada aqui embaixo aqui pra ver. Vou queimar aqui um pouquinho, mas... Vou ver o que que tem aqui. Olha só, galera. Eu saí daqui, ó. Eu saí praticamente naquela parte aqui, ó. Deixa eu ver. Não acredito nisso. Não. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Aqui é um local que eu ainda não vim. Se eu vim, eu não me lembro. Não. Eu não vim porque... Não lembro que eu tenho comido essas bananas aqui, não. Sempre tem uma referência de alguma coisa. Eu não quero esse trem, não. Eu quero munição. Aqui deve ser o barzinho da bebedeira delas, né. O botequinho delas aqui, né. Então... Então, galera. Só terminando aí, né. Minhas considerações finais aí. Como, infelizmente, né. A gente não vai poder terminar o jogo aí hoje, galera. Tô tentando aí de tudo aí. Pra descobrir como é que eu... Porque o circuito eu já tenho. Né. Como vocês puderam... Quem acompanhou a gameplay ali, tem a cartinha mostrando o que eu tenho que fazer. Mas... Eu não tô conseguindo... Isso aqui é os aposentos dela, ó. Aí, ó. Deixa eu fechar isso aqui, galera. Porque... Eu quero procurar mais coisa aqui. Isso aqui é onde a... A Della Luca aí, galera. A maluca da... Da Delayla aí. Fica aqui, ó. Bom, pelo menos... Ao menos eu acho que ela estava aqui, galera. Então... Provavelmente ela sartou fora, né. Lá eu já fui com o banheirinho. Né. Se eu for lá pra baixo, galera. Enfrentar aquela bruxinha lá. Se eu cair ali, eu vou tomar muito dano. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Deixa a gente continuar rodando aqui. Aí, no próximo vídeo... Eu trago pra vocês, né. Que é aquele robô. Eu vou fazer o teste aqui agora, galera. Eu vou ver se o aspecto sombrio... Eu consigo... Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó. Ele tava aqui, ó. Ele tá ali, ó. Eu vou tentar... Pra ver se funciona. Isso se funcionar com ele, né. Vamos ver se eu consigo... Matar ele com aspecto sombrio. Ou tentando atingir ele por trás. Mas ele sente minha presença. Não consegue não, galera. Nem ela consegue... Ah, galera. Você consegue destruir ele sim, na porrada. Viu aí, galera? Consegui derrubar ele na porrada. Você defende. Se você defender certo, né. Claro que eu já tentei fazer isso na mansão mecânica e morri, galera. Mas... Consegui aí, né. Matar ele com o aspecto sombrio que atrasou ele um pouco, né. Mas não foi o aspecto sombrio, não. Porque ele detectou e tirou o meu poder na hora que ele me deu a pancada. E aí, ele me atacou. Defendi e acertei bem no meio do peito dele ali. E aí, consegui matar ele. Que é muito bom. Porque agora só tem aquela bruxinha aqui. Provavelmente vai ser muito chata, né. Ela vai dar muito trabalho aí. Porque nunca é fácil. Isso aqui, eu acho que eu já passei por aqui tudo, né, galera. Daquele rolê aqui, né. Só tô dando praticamente a volta. Então, galera, ó. Aqui eu me despeço. Vou salvar aqui, beleza. Retorno exatamente daqui, beleza. Pra vocês aí não perder nada, né. Dessa Game Keep Play que tá show. Tá demorado, mas tá show. Então, galera, ó. Um abraço a todos. Já deixei minhas considerações finais aí. Compartilhe nas redes sociais. Fui! Tchau, tchau.